Oi gente, eu sou a Miranda, estou passando por aqui para pedir o seu apoio, está no finzinho do mês, na reta final e o jogo da barba que pede para você aí economizar o dinheirinho do barbeiro o mês inteiro e fazer essa doação para ajudar essa instituição, está valendo, não acabou. Se você não ajudou o mês todo, você pode pegar aí essa reservinha que você tem para o mês de dezembro e junta o dinheirinho da barba aí do mês de dezembro e ainda deposita porque dá tempo. Opa! Aí meu povo, estamos aqui na Velocar, em Poços de Caldas, fazendo aqui o ensaio do tacógrafo, o ensaio do Inmetro, né? Você paga uma taxa para isso, uma taxa para aquilo, vamos ver o que que dá, né? E aí tem que vir aqui e passar no rolo para fazer o ensaio, é um rolo, hein? É, taxa e mais taxa, mas dá certo, tá bom gente? É isso aí, hein? Mostrando para vocês aqui, ali vai uma câmera, está vendo a câmera ali? Estou filmando a placa e ligado no sistema, né? Sistema do Inmetro direto isso aqui, está doido. É, e aí está aí o Zulão, o Zulão passando pelo teste do Inmetro, tá? Agora nós vamos ver aqui como que é o esquema, tá bom pessoal? Como que é o esquema? Então, aproveitando aí enquanto o rapaz está arrumando as coisas lá, eu gostaria muito de pedir para você, né? Que pensasse muito aí a respeito do jogo da barba, campanha que nós estamos fazendo aí, tá bom? Aí começou a rodar. Esse é o teste que vem fazendo no Inmetro aqui, tá bom pessoal? Aí vai rodando, ó. De lá, de cá, desvelados. E aqui para ver como que está funcionando as coiseiras aí. Pior que se você não faz isso, você paga uma taxa. Eu não sei certo quanto que há multa não, tá? Mas cada dois anos tem que fazer essa aferição do tacógrafo, né? E você paga uma taxa lá de 207 reais, parece lá no banco. Depois aqui mais 200, não sei o que. Eu sei que vai ficar aí quase 500 reais a brincadeira, né? Tá bom? Você não precisa trocar nada, né? Porque sempre, sempre a mercha tá árvore, tacógrafo lá, tem que... Árvore, tacógrafo lá, tem que ver. Agora vai, ó. Agora vai. Olha. Aí. Então, como eu tava dizendo, acho que ele vai acelerar de novo, gente. Para de falar. Mas como eu tava dizendo... Agora... Ah, tava reduzido. Agora que ele tá reduzido, ó. Não. Aí, ó. Muito bem, né? Tirou reduzido. Agora vai de novo. Agora que ele tirou reduzido, ó. Olha. É, é isso aí, ó. Já parou um pouquinho de barulho. Então, como eu tava dizendo, a gente paga 200 e pouco no banco, paga quase 500 reais e faz isso, né? Porém, se você não fizer e o militar rodoviário te pedir, o documento tiver vencido, a multa diz que é caríssima, caríssima. Não sei quanto que é o valor, não. Vou pesquisar quanto que é o valor da multa e vou pôr na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Ó, vou pôr na descrição aí o valor da multa se não fizer isso, hein? Ok? Ok? Aqui é uma caminhazinha filmando a placa e passando tudo no sistema, né? no computador, por lá. E aí, meu povo? É isso aí, hein? Isso se chama cronotacógrafo. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o valor da multa se não fizer isso, tá? Eu vou pesquisar lá e vou saber quanto que é. Mas que é um absurdo, é. E a hora que eles tiram de pedir o cronotacógrafo, então nem aí, tem que ter. Tá bom, meu povo? E é interessante que até o caminhão novo, no caminhão zero, que vem de fábrica, tem que fazer o cronotacógrafo. Tem que pagar as taxas e fazer, tá bom? É isso aí, meu povo. Obrigado. Tudo de bom, de belo. Que Deus abençoe. Aí, de novo. Mais uma vez, hein? É, teve que dar uma ajeitada no tachógrafo ali, certo? E aí vai ter que rolar de novo. É, teve que dar uma ajeitadinha no tachógrafo, porque ele tava um pouquinho fora. Então vai ter que rolar de novo o caminhão aqui e já vai passar no rolo ali, tá bom? Vou mostrar pra vocês ali. Ok? É isso aí. Vem comigo, pessoal. Vou mostrar de novo, mais uma vez, o rolo aí. É um rolo isso, hein? Vamos lá. Vamos lá, povo. Então, ó. Vai fazer de novo o rolo, tá bom? Como eu falei aí. Vai passar no rolo mais uma vez, hein? Vamos ver aqui. Vai começar. Olha o roncado do bicho. Opa! 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 Beleza. Tomara que tenha dado certo, né? Acho que deu. Vai ficar bom agora. É, eu tava conversando com o rapaz ali. A hora que eu trocar os pneus que pôr o pneu 295, ele vai marcar a mais, tá? Então é uma porcentagem a mais que ele vai marcar aí. Mas não, vamos ter que ver. Toma muito cuidado pra passar em radar, se as coisas erraram todas, né? Pra gente ver certinho. Ok? É isso aí, pessoal. Então tá bom. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe. Obrigado por terem me acompanhado no vídeo. Ô! Não esquece o jogo da barba aí, não, hein? Jogo da barba 2020. Participe conosco dessa jornada. Ok, meu povo? Aí, ó. Vamos que vamos. Até caixa de coração. Obrigado por terem me acompanhado nesse rolo aqui. E voltem sempre, pessoal. Voltem sempre. Sejam muito bem-vindos no canal. Os novos inscritos. Um forte abraço. Tudo de bom, de belo. Que Deus abençoe. Pessoal, estamos por aqui, tá? De volta, voltamos. Estamos aqui dentro do tronfão azul já, né? Aqui tá o tacógrafo, propriamente dito, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que é, tá bom? Então, esse aqui é o tacógrafo antigo, tá bom, pessoal? E aqui são os discos que vai marcando toda a nossa viagem. Olha aí pra vocês verem. Quer ver? Aqui. Todo esse pretinho aqui, ó. Opa, perdi. Esse pretinho aí é tudo marcado, as paradas, tudo que a gente faz, tá? Então, um tempo grande de viagem, depois várias paradas. Ok, pessoal? Então, esse é o disco de tacógrafo. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí explicando de jeitinho como colocar nesses tacógrafos antigos, né? Porque eu já vi vários nos tacógrafos modernos. Agora, nesse tacógrafo antigo aqui, eu vou fazer pra vocês verem como que é, tá bom? Então tá. Aí é um relógio que marca toda a nossa parada, a nossa trajetória todinha, tá bom? E aqui, ó, falando com vocês, eu pesquisei já relacionado à multa. E a multa pelo cronotacógrafo, se não tiver, tudo certinho, ela é R$195,23, tá? R$125,00 fora a pontuação da carteira. Agora, como eu já falei no vídeo aí, eu paguei a taxa lá no banco de R$207,00, que é do Inmetro. E agora aqui, como eu falei, ele aqui diz que tinha, o valor que tinha aqui seria isso aqui, ó. Aqui. Descrição do produto. Tarifa de selagem e tarifa de ensaio. Isso aqui, é as tarifas que ele cobraria aqui pra mim normal, né? Se não precisasse fazer, né? Que daria R$83,00 mais R$172,00. Né? Certo? Eu já falei que ia dar quase R$500,00. Porém, tem também aqui, ó, colocação de lacres azul, né? Cobra por fora. E serviço de ajuste e acerto de agulhas. Tá? Totalizou um valor de R$350,20. Então, R$350,20 mais R$207,00. Foi o valor que ficou do crono-tacógrafo. Tá bom, meu povo? É isso aí, hein? E aqui, ó. Velocar. Se você tiver em posto de caudas, precisar fazer o crono-tacógrafo, o ensaio de Inmetro, vem nessa firma aqui, pessoal. Pessoal, gente finíssima, tá? Eles cobram, porque tem que cobrar mesmo, né? Lógico. Equipamento é caríssimo, tudo. E taxa que eles pagam por Inmetro e tudo mais. Então, a Velocar. Tacógrafos e velocímetros. Imposto de caudas. Tá lá, ó. Posto de serviço autorizado, VDO. Eles são muito bons. O Alexandre, meu amigo lá. Gente finíssima. Tá bom? Então tá aí, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom e de belo. Estamos aqui já no caminhão, no lugar que vai fazer o carregamento. Não sei pra onde. Tudo de bom, tudo de belo. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? E agora sim, o dia que você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida. Até o próximo vídeo, pessoal. E agora sim, o dia que vai fazer o carregamento. E agora sim, o dia que vai fazer o carregamento.